Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! E gente, hoje nós estamos aqui no Marretão pra jogar vestidos de Ken, Barbie e Raquel! Então, bora lá! Bora lá então! Ah não! Ah tá, que susto, eu girei que era o Kawan! Nossa, gelei! Eu gelei agora! Gente, eu queria que meu fone ficasse rosa! Não, o Kawan tá desde o início do vídeo querendo que essa coisa fique rosa! Eu tô de rosa na vida real, mas o Ken não tem nada de rosa! Né? E eu também! Eu estou com meu look todo rosa! Mas aí, na verdade, eu fico, gente! É! A gente tá tendo a vibe do filme aqui, eu tô hackeando vocês! Ai, socorro! Eu vi ela! Ai, ela tá vindo aqui! Socorro! Ai, sai daí! Ai, que susto! Calma, calma, calma! Acho que ela vai sair, acho que ela não vai vir... Não, ela vai vir de atrás sim! Vai, 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 vai! Ai, ela tá aqui! 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 A Natasha Pranda é meio lardinha, a Natasha Pranda! Não sou, não! Eu acabei de dar um olé! Calma aí, calma aí, calma aí! Olha a Maria aqui comigo! Eu trouxe ela! Natasha Pranda, Barbie! Barbie! Nossa, não! Pegou a menina! Eu estou hackeando aqui muito de boas! Vai hackeando então, Cauã, que a gente tá aqui numa situação complicada! Captura! Salva a Rainbow Dash, gente! Ai, calma! Eu tô aqui na calmaria! Ela tá vindo! Ai, ela tá vindo aqui! Socorro! Socorro, socorro! Ai, gente, eu vou procurar outro lugar! Não quero nem saber! Tchau! Achei outro! Eu tô aqui ainda com ela! Gente, eu me dei um PC! Boa, boa! Cauã, tem um PC! Sabe naquela sala que tem as pisões? Tem um aqui! Que isso, gente? Eu tô aqui correndo, Kenzinho! Tô aqui já! Aqui, ó! Eu tô aqui! Ah, mas agora tem muita gente aqui! Pode entrar! Vai! Cuidado! Oi, Barbie! O que que foi? Foi eu, né? Que eu entrei na hora do negócio e não falou? É, ela pode entrar! Não, eu pensei que não ia atrapalhar! Cadê a da inscrita? Teve que ir pra outro lugar! Tá, vamos terminar isso aqui logo! Meu fone florosa! Razei! Do nada! Tá, calma! Eu acho que tem algum por aqui? Não, já foi, já foi! Ai, fecharam na minha cara! Ai! Cadê? Mulher! Ih, raquinha! Ih, errou! Sai daí! Eu entrei no cadô bem na hora! Ih, Gil! Vou tá de olho! Vai ter que ir! Vai ter que ir embora! Tá me expulsando! Eu acho que a gente vai ganhar fácil essa! Viu como ela é? Vai ter que ir embora! É que a Barbie manda aqui hoje! Entendeu? A Barbie não gosta do Ken, gente! É! A Barbie que não gosta! Ai, tá aqui, ó! Tá vindo, Rafaela! Ai! O bicho vindo! Ai, Barbie! O bicho vindo, moleque! Ai, Barbie! Bye, Barbie! Tia, olha a Raquel! Pode entrar, entra! Ah, a Natasha não entrou, não! Estamos unidos! Ai, Barbie! Os Estados Unidos jamais serão vestidos! Na verdade, eu não poderia estar andando com a Raquel, né? Porque ela é inimiga! Elas são inimiga? É, tipo, ela meio que não gosta da Barbie! Pelo que eu sei! Eu nunca assisti Barbie, galera! Eu também não! Tá bom, então! Gente, comenta aí se vocês já assistiram Barbie, se vocês já brincaram! Eu nunca brinquei de Barbie, estranhamente! Eu também não, né? Eu nunca tive! Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui! Ela tá vindo! Será que tem outro PC? Ai, o outro tá aqui, olha que legal! Ela tá na sala do lado! Ela voltou, ela voltou! Gente, agora! Ela tá voltando, ela tá voltando! Não, a gente vai ter que achar outro, ela vai ficar aí! Não tem como! Ai, gente! Alguém vai ter que distrair! Calma! Vai, vai, vai! Gente, o que vocês estão tentando fazer? Eu não tô entendendo nada! É, a Raquel, Raquel! O Lay, Barbie! Hi, Barbie! Eu vou hackeando enquanto isso! Calma, calma! Calma! Deixa ela te pegar, que daí eu termino aqui! Não, já deu, já deu! Ai, meu Deus! Da outra pulando lá! Ela não quis pegar o Cauã pra me pegar, só porque eu sou a Barbie, achei um preconceito! Ela vai vir em mim! Vai, Barbie! Vem quem? Quem? Não dá, não dá! Calma, 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 calma! Calma, Barbie! Vai, vai, vai! Vai, vai! Corre! 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 Vamos pra onde? Vamos pra essa aqui! Vamos pra essa aqui! Ela vai vir pra cá? Eu acho que não! Eu tô indo pra outra! Não, acho que vem nessa! Mas de boa! Ai, gente! Ela tá vindo, Cauã! Ela tá aí! Como é que vocês querem? Eu vou pra outra! Ai, ai, ai! Eu tô nervosa! Ai, não tô entendendo mais nada! Já tô toda bugada! Ai, ela tá me tremendo! Ui! Ela tá perto de mim! Gente, a menina abriu a porta! A outra porta tá aberta! A Rainbow Dash fugiu! Pois é! Cadê você, Cauã? Ai, eu acho que ela tá vindo aqui! Eu tô vindo aqui! Ai, gente! Eu tô esperando vocês! Pode fugir! Não, ela tá vindo aqui! Vai, vai, vai! Gente, calma que eu me lasquei aqui um pouco! Barbie, cadê você? Ai, eu tô nervosa! Pode fugir, Ken! Não! Eu não vou... Se for pego, eu vou te bater! Ai, eu vou sair correndo! Sai! Barbie! Deu boa, deu boa! Ah, é mesmo! Aê, gente! Aê, gente! Escapamos! Deu boa! Eu acho que agora um de nós vai ser marretão, hein! Quem será? Eu! E bora lá pra próxima partida! Bora lá! Ah, não! Agora o que eu temi aconteceu! Ah! Raquel! É a Raquel! Eu tô lascada! A inimiga da Barbie! Ela vai focar em mim, eu já tô até vendo! Que horror! Ela tenta roubar o Ken da Barbie, é isso? É! Ai, eu tô com medo! Raquel! Sai! Eita, que a Raquel já achou o Ken! Tá, eu tô hackeando! Jean, você tá vivo aí? Você tá bem? É, eu tô tentando, né? O Ken tá tentando! Ken tá tentando! Ken tá tentando! Para! Eu não aguento essa piada! Para! Que medo! Que isso! Ken! Você foi pego, Jean! Eu tô aqui tentando! É que eu tô me tremendo! Gente, eu não quero nem imaginar o que tá acontecendo lá! Ainda bem que a Barbie tá aqui tranquila! Hackeando! Vai, Barbie! Para! Calma! Sai daqui, Raquel! Raquel! Meu Deus, é só grito! Do outro gritando! Tô! Ah! Pai, meu! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não, não, não! Ih, sai! Inimigas lutando! Não, não, não! Ken! Salva, Ken! Cadê você? Tô hackeando pra gente se escapar da... Para, 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 para! Cai daqui, Calma! Gente, eu tô com medo! Pai, do gente! Jean, vai hackeando! Tô hackeando, tô hackeando! Ai, tô com medo! Tá, eu acho que eu me livrei dela! Ou não! Isso ou não mesmo! Caiu no quê? Que medo, gente! Eu tô... Eu tô me tremendo! Que isso! Ai, gente! Cadê? Caiu! Ai, que medo! Ai, eu não conheço o que tá em frente! Sai! Socorro! Socorro! Sai, 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 sai! Corre, Barbie! Run, run, Ken! Come fast for your father, fast for your mother! Do nada! Tá, eu acho que eu dei um oleo, não! Não sei! Sai daqui, Raquel! Eu vou procurar um PC, isso sim! Não quero nem saber de Raquel, nem de Ken nenhum! Quem? Te perguntou! Ai, que susto, Julia, que tinha me visto! Eu, hein! Gente, falta três PC ainda! Jean, você tá... Eita, Rafaela! E agora? Gente, ela tá aqui! Ai, meu Deus! Calma, Jean, você... Tá, ok, entendi! Tá, calma! Eu preciso hackear! Eu não terminei nenhum PC até agora! Que isso, a risada do outro! Nossa, eu tô vendo tudo! Mas eu não sei o que eu tô vendo! Ai, eu tô vendo tudo! Ken, cuidado, hein! Não, deixa eu sair dali, já! Com cuidado! Tá, falta um só! Falta um, falta um! Falta um! Ai, que medo! Ai, eu acho que eu consegui despistar a Raquel! Eu acho que eu também! Eu saí de você, porque eu penso! Aham, tem! Gente, que nervoso! Eita, Rainbow Dash! Hi, Barbie! Não, 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 não! Barbie! Corre! Oi da Barbie! Não! Ela tá vindo antes de mim! Não, 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 não! Sai daqui, Raquel! Sai daqui, Raquel! Hi, Ken! Hi, Raquel! Gente, não tem mais um... Ah, tem! Eu vou hackear! Jean, só sobrevive! Tem a Rafaela, Jean e eu, ok! Jean, só sobrevive aí! Ai, Barbie! Não, o quê? Você tá... Como é que você sabe? Fecharam a porta! Não tinha um buraco! Ai, Barbie! Sai daquilo! Ela tem uns poderes sobrenaturais! Alguém me salva! Ué, tinha um pote ali, mas ok! Mas se eu forro, ela acaba sendo posto mais fácil você ser salvo, espere! Ok, me salva! Barbie, eu estou indo! Você vai salvar eu ou não? Ou vai hackeando, sei lá! Vai, meu Deus! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pegou a Rafaela! E agora, 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 agora? Peraí, calma! Ai, você vai hackear logo no meio! Para! Ai, que nervoso! Alguém salvar a Rafaela! Sobriu você! Hi, Barbie! Bye! Bye! Bye, 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 bye! Bye, 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 bye! Bye, bye, bye! Bye, bye, bye! Ai, ai, ai! Oi, mulher! Você é doida? Ai, eu estou nervosa, calma! Vai dar tudo certo! Ah, não! A Rafaela foi pegar de novo! Gente, eu queria hackear enquanto isso acontece! Calma! Eu queria que acontecesse enquanto eu hackeio! Ai! Ai! A Raquel está guardando o caixão, ó! O Léo Jean não cai, eu estou falando! Ah, não! Não, 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 talvez! Ah, não! Gente do céu! Ah, ele vai pegar de novo! Onde é que tem mais um PC? Gente, essa partida está... Está que está, né? Ai, eu estava abrindo, era a porta! Ai, que medo! Imagina! Ah! Não! Não! Ai, finalmente! Não! O Kenzinho está sendo levado! Calma, eu quero terminar esse PC de uma vez! Eu quero hackear! Eu já vou salvar o Ken, calma aí! Barbie, se você me deixar, tudo bem! Não, não, eu tenho que salvar o Ken! Senão, não é Barbie Ken! É a Barbie Girl! Ai, ai, ai! Eu me lasquei muito! Não, não, lasquei não! 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 Mulher, ela está bem feita! Para, você não está, não! O Caué é bom! É tudo uma miragem! Barbie! Onde é que você enfiou, Jean? Eu buguei! Eu buguei! Ah, não! Eu buguei, velho! O que aconteceu? Eu buguei, mano! Eu fiquei parado! A menina me salvou e eu fiquei parado na frente do pote bugar! Ah, está guardando caixão, Cauã! Isso aí não é coisa de gente legal! Ai, eu vou salvar o Ken, estou nem aí! Ah! Barbie! Não, calma! Ah, sim, você vai e vem! Vem embora! Ninguém vai fugir desse jeito! Vai logo, Rafaela, para lá! Rafaela vai te sentar! Cauã, vai embora! Cauã, não está legal isso, não! Não, algum de nós vai ter que se sacrificar! Eu vou morrer! Barbie, eu me sacrifiquei por você! A outra vai te salvar! Sai daqui, Raquel! Eu acho que não vai, não! Eu acho que ela vai fugir! Ela sumiu! Ela não é louca! Eu acho que é! Rafaela! Lá vai, Barbie! Mas o Ken fica! Eu me sacrifiquei, galera! É isso! Eita! Foi boa essa partida! Não é o fim ainda, calma! Barbie, puxa! Não é o fim! Não vai dar tempo! Vocês vão se lascar se vocês vieram aqui! Ela está de camper! Foge! Calma! Calma não! Eu vou morrer! Calma, vai dar tudo certo! Ou vai dar tudo errado! Vai dar tudo sob controle! Exatamente! Vai dar tudo sob controle! Ou não! Ai, estou nervosa, galera! É na palma da bota! É na palma da Barbie! Não vai ser palma da bota, não! Não sei! Estou me tremendo! Estou me tremendo! Estou nervosa! Cadê o Cauã? Cadê a Rafaela? Ih, pegou a Rafaela! Ah, não acredito! E agora? Agora lascou! Rafaela, desculpa! Eu vou ter que abandonar! Não, mas eu ganhei! A Barbie ganhou! Para representar todo mundo! O Ken e a Rafaela! E é isso! Bye, Barbie! Bye, Barbie! Bye, Barbie! Mas, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, usar o Mr. Code PANDA quando for comprar Robux ou prêmio! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho